Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Petra Pique. No vídeo de hoje eu vou mostrar a sétima amostra literária da minha escola. E é a amostra literária a cada dois anos. E eu estou no terceiro ano e o tema da nossa amostra foi a Fantástica Máquina dos Bichos, da Ruth Rocha. E acompanha aí, mas antes deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Boa tarde! Boa tarde! Não comeram feijão? Eu quero uma boa tarde mais forte! Boa tarde! Boa tarde! Agora sim! Somos alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano. E hoje iremos apresentar a história A Fantástica Máquina dos Bichos, uma adaptação de Ruth Rocha. Vocês se lembram da história de Macacote por Coupança? Pois é, era um macaco e um porquinho que viviam se metendo em aventuras. Eles cresceram, se casaram, tiveram muitos filhos. Os filhos dos dois, como moravam pertinho, acabaram se tornando grandes amigos. Brincavam todos os dias no quintal de Macacote, onde inventavam as mais divertidas brincadeiras. Zé Mico, o mais velho dos filhos de Macacote, era parecido com o pai, que tinha as ideias mais extravagantes. Vamos tornar cientistas? Sabe, eles eram amigos do meu pai que mandam, mas eu acho que eu vou fazer uma bruta mágica, não sei pra quê. Pansinha, filhos de percupança, ria, ria. E você nem sabe pra que serve, como é que vai se fazer? Ah, a gente vai copiando, vai copiando a máquina até ficar pronto. Gente, liga e vê o que acontece. Durante muitos dias, só se ouvia barulhão de um martelo, no fundo da casa, onde os dois passavam entretidos. Emendando, martelando, colando e até costurando. A máquina foi crescendo, crescendo, até que virou uma gerimbosa, que ninguém entendia, mas achavam todos admirados. E máquina é mais atrapalhada, pra que serve? Ah, o segredo. Tomando ar de muita importância, Zé Mico ligou a máquina na tomada. Depois começou a apertar botões e a puxar marivelas. Os bichos olhavam espantados, sem poder imaginar o que ia acontecer. E aconteceu... Zé Mico e Pancinha começaram a mexer na máquina, para ver se pareavam com aquilo. Mas não teve jeito. A máquina puxou todos os bichos para dentro dela. De repente... E parou de funcionar, e em segundos começou a tremer tudo de novo. Socorro! Socorro! O que aconteceu com o nosso amigo? De repente, pelo outro lado da máquina, começou a sair os mais atrapalhados animais. Os meus amigos ficaram assustados, mas ao olhar com atenção para seus amigos, começaram a rolar no chão de tanto rir. Olha lá, um gato com tromba de elefante. Olha o macaco... Olha o macaco... Olha o cachorro gado. Olha o rabo de gado. Olha lá, o jacareiro. Os bichos não estavam achando graça nenhuma na travessura. Acabem com isso, já, já. Olhem para mim, com esse rabo de gado. E rodavam sem parar, correndo atrás de seu rabo. Vocês me pagam. Começou o agazarra, todos os bichos rolando ao mesmo tempo. Até que... Esses dois arqueiros merecem uma boa lição. Vamos pegar esses rolando. Pega, 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 pega. Os dois saíram correndo. E os outros atrás. Aquela bicharada esquisita estava endoidecida. Ainda bem que com aqueles bichos desadentados, a correria era mais difícil. E não conseguiram acontecer com os moleques. Porque senão... Era uma vez o macaco e o porquinho. Chegaram de novo na casa de macacote, sem saber o que fazer. Pularam para dentro da máquina e a bicharela foi puxada atrás. A máquina estava a todo vapor. Nossa, olha o que está acontecendo. A máquina consertou a turma toda. O que? Olha quem saiu atrapalhado. Olha o macaco, o macaco com a cabeça e o porco. Olha o porcado, o porco misturado com uma trácula. A gozação foi geral. Só quem não gostou foi Zé Mico e Bancinha, parceira e a diversão dos amigos. Por que vocês estão rindo da gente? Vocês estão rindo da gente também? Não estamos adiando nenhuma graça. A gente está rindo da gente. Nunca mais vamos se meter em outra encrenca. Devemos respeitar os amigos. Atenção é a dança. Atenção é a dança. Atenção é a dança. E aí, de bicho você é Dança passarinho Dança perereca Dança piru Dança canguru Dança bicho grilo Dança jacaré Dança urubu Dança chimpanzé Essa é a dança dos bichos Palma, pata, pé, pé, pé Essa é a dança dos bichos E aí, que bicho você é?